A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL de Lagoinha, Cabeça Bix, Restaurante São Luiz Dono, Equipe Chapéu virar meu patrão PT, Cavalho e Renato Domingo, meu patrão de D-Logo, nós tamo juntou, toca Felipe Divulgação. E meu avô gostava de ver a novinha dançando, e na televisão que passava o dia olhando, vendeu parte do gado pra comprar o paredão, e pra fazer porró lá no meio do setão. O véi ligou o som, a novinha se aproximou, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. Desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha do paredão do vovô, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. E meu avô gostava de ver a novinha dançando, e na televisão que passava, um dia olhando, vendeu parte do gado pra comprar o paredão, e pra fazer porró lá no meio do setão. O véi ligou o som, a novinha se aproximou, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. Desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha do paredão do vovô, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. E desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha, desça pra matar o véi, e desça a novinha do paredão do vovô, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. Desça a novinha, desça pra aqui, desça aqui, desça aqui, desça, desça aqui pra matar o véi, e desça a novinha do paredão do vovô, olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou. Meu patrão, Didi, meu patrão, vida, tamo junto Qual é a pela divulgação? Chinassum, Felipe, divulgação Carreira do Raimundi Beto Slider, meu patrão, Roquefiro, Borja Dé Rogeliana, divulgação Eita, forroza! Olha, meu pai tá preocupado que eu venho a semana inteira Eu me lembrei a gás, se eu foguei nem bebedeira Mas não é bicho não, pode ser calma, painho Quem gosta de beber, aqui também, levante o clope e dá A galera secando os copinhos Eu vou tomando água de vazio A galera secando o copinho Eu vou tomando água de Vai, vai, de buracos Eu vou tomando água de vazio Vai, ó, rio e chorado Eu falo do Henrique Eu mais tá preocupado que eu venho a semana inteira Eu me lembrei a gás, se apogando em dedeteira Mas não é bicho não, pode ser calma, painho Quem gosta de beber, aqui também, levante o clope e dá A galera secando o copinho Eu vou tomando água de vazio A galera secando o copinho Eu vou tomando água de vazio Estúdio C Estúdio de beleza tem de zero Quem é limpo do norte E a Júlia do Espetim Espacinho da crise, galera Márcio de morada do Nova, tá aí Alô, alô, pipoquei Alô, alô, se liga aí como é que tá Alô, alô, pipoquei Manda mais dinheiro que aqui eu já gastei Olha meu bondatósito Uma gana na minha conta Eu gastei pra farra Durou uma semana Papai, ó, fa, fa, fa Todo mundo comentando Quem é aquele cara Que o cantor tá só rascando Vou, alô, vou atendendo na dor Vou, alô, pipoquei Vou, alô, pipoquei Manda mais dinheiro que aqui eu já gastei E vou, alô, pipoquei Vou, alô, pipoquei Vou, alô, pipoquei Manda mais dinheiro que aqui eu já gastei Olha meu bondatósito Uma gana na minha conta Uma gana na minha conta Eu gastei com a farra Durou uma semana A maior, fa, fa, fa Todo mundo comentando Quem é aquele cara Que o cantor tá só rascando Ah, uh, bota danadão Vou, alô, pipoquei Vou, alô, manda aqui é Vamos, fa, fa Uh, pipoquei Manda mais dinheiro que aqui eu já gastei Eu disse, vou, alô, pipoquei Vou, alô, pipoquei Vou, alô, pipoquei Manda mais dinheiro que aqui eu já gastei Eu disse, vou, alô, pipoquei Uh, 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 um, pa Opa, ha Juninho, son Juninho, son Fica aí, como é que tá? Opa, ha Me na fuga, bebê Ah, uh E o meu patrão me ligou E me perguntou Por que não fui trabalhar? Ei Eu respondi E eu tô doente E infelizmente Não posso levantar Mas na verdade Eu tô na farra Eu tô na Olha Com a galera Tomando E na verdade Eu tô na farra Eu tô na Com a galera Tomando Outros arrumam O testar Arrumar Juninho, minha maçã Tá desempregado Arrumam o testar Arrumam o testar Se não é ruim Eu vou tá desempregado Uh, uh O meu patrão me ligou E me perguntou Por que não fui trabalhar? Eu respondi E eu tô doente E infelizmente Não posso levantar Mas na verdade Eu tô na farra Eu tô na farra Com a galera Tomando E na verdade Eu tô na farra Eu tô na farra Com a galera Tomando Outros arrumam O testar Arrumam Eu tô na farra Eu tô na farra Eu tô na farra Vou tá desempregado Uh, uh O testar Arrumam o testar Amanhã Eu tô na farra Desempregado Uh, uh Ali o saco Uh, uh Amanhã Eu vou tá desempregado Arrumam o testar Arrumam o testar Se não vai lá Matar Desempregado Uh, uh Arrumam o testar Junho Tá pisada Uh, uh Música 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 Vem verão, vem verão A categoria gostosa e com uma cerveja na mão tomou porra Vem verão, vai ser vindo a galera e balançando o pobozão Toma uma cerveja no mar, na sonete era massa, todo mundo perturbava Vai, 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 balança a bunda, passa isso não, passa isso não E tava calor, e a ceba gelou, e ela foi lá no balcão Pegou a bandeja, a saia, subiu, ela falou, agora pra moça Vem verão, vem verão Agata era massa com uma cerveja na mão tomou porra Vem verão, vai, wre, vai ser vindo a galera e balançando o pobozão Eu, cinqueiro aqui nem vestido Gata, gata, gata era massa com uma cerveja na mão tomou porra Vai, wre, vai, wre, vai ser vindo a galera e balançando o pobozão Mas uma cerveja no bar, a sonete era massa, todo mundo perfumava Mostra a zona, balança a bunda, passe isso não, passe isso não E tava calor e a ceba gelou, e ela foi lá no balcão Pegou a cerveja, a saia subiu, ela falou, agora é pra manção Vem verão, vem verão, a gata era essa com a cerveja na mão Vai, vem verão, vai, vem verão Mas servindo a galera, balança no banco Eu disse que vem, 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 vem Vem, vem, cadastra a cerveja na mão Vai, vem verão, vai, vem verão Vai servindo a galera e vai lançar uma moça